Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A partir de novembro, as pessoas com suspeita de estarem com o vírus Zika, principalmente as crianças e as gestantes, vão poder saber se foram infectadas em menos de 20 minutos. Isso porque o Ministério da Saúde vai distribuir mais de 2 milhões de testes rápidos para as unidades básicas de saúde. Antes, o teste só conseguia identificar o vírus nas pessoas que já estavam manifestando os sintomas. Mais de 2 milhões de testes rápidos para identificar o vírus Zika vão estar disponíveis para a população até o final deste ano. O teste confirma em 20 minutos se o paciente está ou já foi infectado pelo vírus em algum momento da vida e será realizado em pessoas que não tiverem sintomas da doença e com indicação médica, sendo que as gestantes sempre terão preferência. Atualmente, o exame disponível no SUS consegue detectar o vírus apenas quando ele já está na corrente sanguínea. A produção do novo teste será feito pelo Laboratório Público Bahia Farma. O teste é composto por duas tiras. Nessas tiras, são depositadas as amostras de sangue dos pacientes. Na primeira tira, serão identificadas infecções que aconteceram de até duas semanas antes da realização do exame. Já a segunda tira mostra se a pessoa foi infectada há mais tempo. Todo esse processo do diagnóstico, desde o depósito do sangue do paciente nas tiras até o resultado, acontece em apenas 20 minutos. Temos aí essa facilidade agora para as gestantes, especialmente, para que a gente possa, gestantes, lactantes, que a gente possa dar como prioridade público-alvo e com isso nós podemos atender de forma mais clara, prevenir. Para adquirir o teste rápido que identifica o vírus Zika, o Ministério da Saúde investiu mais de 119 milhões de reais. A negociação com o Laboratório Bahia Farma possibilitou que cada unidade do teste fosse comprada por 34 reais, valor bem abaixo de outra proposta de uma empresa que também detém o registro do teste no Brasil e cobrou mais de 130 reais por cada teste. Para combater a sífilis no Brasil, principalmente a transmissão durante a gestação, o Ministério da Saúde fez um pacto com associações e conselhos de saúde para que juntos pudesse intensificar as ações de enfrentamento à doença. Você acompanha agora os detalhes com o repórter Luiz Felipe Leite. A sífilis é uma doença bacteriana que é transmitida pela relação sexual. Uma das preocupações do governo federal é combater principalmente os casos de transmissão congênita, que é quando a gestante passa para o bebê. Para reduzir os casos de sífilis, o Ministério da Saúde decidiu intensificar o enfrentamento à doença, assinando uma carta compromisso com 19 associações e conselhos de saúde. O nosso objetivo principal é reunir toda a sociedade, incentivar as pessoas a fazer os testes rápidos para identificar precocemente essa doença, especialmente no primeiro trimestre da gravidez. Apenas há um esforço para que tudo que está disponível seja acessível para as pessoas e que as pessoas estejam motivadas a buscar a identificação através dos testes e tratamentos. A ideia do compromisso entre governo e sociedades médicas é estabelecer ações para reduzir a sífilis congênita no país com prazo previsto de um ano. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o preconceito contra a doença precisa ser vencido pela sociedade. E pela primeira vez eu estou vendo uma ação articulada com enfermagem, com farmácia, com várias sociedades médicas, porque a sífilis passa pela gestante, vai no parceiro, vai na criança e fica se escondendo na sociedade. Entre 2014 e 2015, houve um aumento de quase 33% no número de adultos que adquiriram sífilis. No grupo das gestantes, não foi diferente. Os casos de contaminação pela bactéria da doença cresceram 21%, sem falar no aumento das transmissões de forma congênita, quando a mãe passa para o bebê. 19% a mais de crianças nasceram infectadas nesse período. A detecção da sífilis é feita por meio de teste rápido disponível gratuitamente no SUS. Para as gestantes, a indicação do exame é feita já na primeira consulta do pré-natal. Sífilis é uma doença bacteriana, ela é uma infecção sexualmente transmissível, ela pode passar da mãe para o filho, mas o que é o mais importante, que é uma doença, sim, que pode ser facilmente diagnosticada, facilmente tratada e que a pessoa fica curada. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. MinSaúde e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada.